Meus amores, tudo bem com vocês, gente? O vídeo de hoje é um vídeo muito legal. Finalmente chegou o dia de eu transformar aqui o cantinho do Arthur. Nos vídeos aí anteriores eu transformei o cantinho da Karina, vou deixar o link aqui pra vocês. E eu tô muito feliz, e ela também, gente. Tá assim, sabe como ela entra, ela fala, ai mãe, meu quarto, meu quarto, sabe? Isso pra mim é muito gratificante. E chegou o grande dia de transformar o cantinho do Arthur. Se você tá chegando aqui no canal e não tá entendendo nada, primeiro de tudo seja muito, muito, muito bem-vindo. A sua presença aqui é muito importante para nós. O que acontece? Nós temos três filhos, um de 14, uma de 10 e um bebê de 1 ano e 4 meses. E o bebê e a minha filha de 10 anos, eles dividem o mesmo quarto, por opção deles mesmo. E aí o que eu resolvi fazer? Resolvi transformar um quarto, mesmo que compartilhado, cada um com o seu cantinho, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua atmosfera ali. Então eu fiz a transformação do cantinho da Karina, e agora eu vou fazer a transformação do cantinho do Arthur. E vai ficar super bem dividido, mesmo tendo um quarto compartilhado, eles vão dividir aí cada um o seu espaço, cada um a sua decoração, cada um a sua essência, vamos dizer assim. Tá bom? Então, gente, se você aí do outro lado tem um quarto compartilhado, tá passando por alguma situação que não pode ter um quarto pra cada um, como é o nosso caso, não tem problema, eu tô aqui pra te ajudar, te dar soluções práticas que podem transformar o seu dia. Então chegou o grande dia, o que eu vou fazer, gente? Eu vou aplicar o quê? Um tecido de parede. Sim, gente, não é um papel de parede. A empresa Pano, gente, eu vou deixar o Instagram deles aqui, gente, é incrível, é um trabalho incrível. Eles enviaram o papel de parede aqui do cantinho do Arthur, muito fofo e muito lindo. E eu vou dar as especificações pra vocês, eu vou colar porque eu sou péssima pra decorar as coisas, ó. Tecidos de parede adesivo, decorativo e impermeável. Pode ser utilizado para decorar superfícies como parede, madeira, lata, vidro, acrílico, cerâmica, papelão e onde mais você imaginar. Impermeável, pronto pra ser aplicável, lavável, não acumula mofo e ácaros e fácil instalação. Então, gente, já disse tudo, né? Ele é muito prático, gente, quando eu peguei ele na mão, porque é um tecido. E aí você fala, meu Deus, se isso aqui sujar, vocês vão ver que é clarinho. O que eu vou fazer? Mas é só pegar a buchinha, sabão neutro, lavar, tudo certinho. Vocês sabem que eu sempre lidei com a aplicação de tecido, propriamente dito, na parede. Mas eu nunca tinha utilizado um papel de parede, alto colante de tecido. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. A estampa que nós escolhemos foi esta aqui, gente. Uma estampa bem delicada, olha que coisa mais linda, gente, ó. Que coisa bacana, eu tô tão encantada que vocês não têm noção, ó. E, ó, o tipo dele, gente, é tipo um... Como se fosse um veludinho, sabe? É uma textura maravilhosa. Não lembra muito o tecido, talvez por ele ser impermeável, mas parece ser assim... Ele lembra aqueles papéis de parede bem chiques, sabe? Que você vê em casa de gente chique. É muito lindo, é alto colante, tá? Então eles enviaram pra eu colocar nesta parede e nesta parede. E aí eu peguei esse tonzinho neutro, porque talvez eu ainda possa continuar usando aí algumas peças da decoração anterior dele, que era de raposinha. Então eu acho que tem tudo a ver as montaninhas aí. Então vamos ver. Vocês sabem que as coisas aqui acontecem assim, né? Na hora. Hoje eu vou aplicar papel de parede, vou mostrar o passo a passo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e tá pensando em fazer na sua casa, super te indico, tá? Já vou deixar o Instagram deles aqui. Vai lá, gente. Vai lá, penteia eles. Fala, vim da carecó, olha. E tem vários modelos, tá? Então se você não tem um bebê ou uma criança, tem também pra ir pra sua casa de adulto, tá bom, gente? Porque eu não queria dizer não, mas ainda vai ter novidades pra outros cômodos. Então, bora aplicar esse papel. Bom, gente, como eu falei pra vocês, né? Aqui é o cantinho da Karina, ó. Tudo bonitinho. Tem vídeo no canal que também tem uma baguncinha que eu passei tudo pra cá. Isso aqui já tem tudo vídeo no canal mostrando pra vocês de qual ateliê que é esses corações, de onde são os quadros, tudo certinho, tá bom? Então se ficar alguma dúvida, é só assistir o vídeo. Aí passando pro lado de cá, nós temos o cantinho do tutuzinho, que futuramente a gente já tem uma cama aí em mente que a gente quer comprar pra ele. Aquelas camas tradicionais de casinha, de pinos, tal. Mas como ele ainda tá no processo de começar a andar e tal, eu ainda tô com medo de desfazer do berço, né? Eu ainda me sinto segura quando ele acorda de madrugada e tá no berço, tá? Então por isso que a gente ainda vai manter o berço, mas é algo que a gente quer trocar no futuro próximo. E aí aqui tá a parede dele. E aqui tá o guarda-roupa que era dele, mas na verdade é a Karina que está utilizando. E tem vídeo aí explicando tudo direitinho. Então ficou o cantinho dela aqui, né? Com o guarda-roupa dela, o tapete dela. Eu tirei tudo porque agora eu vou usar. E aqui ficou o cantinho dele. Porém eu vou seguir o papel de parede dele até lá, porque fica feio, sabe? Você vir na entrada aqui, ó, quando você olhar. Aí se eu parar o papel de parede ali, vai ficar feio. Então a gente vai seguir ali e bora, né, gente? Algo bem simples, bem tranquilo. Algo que eu gosto muito de fazer. Já estão todos os rolos aqui. E bora começar, porque eu tô super ansiosa pra ver o resultado final. E tenho certeza que vocês também. Então vou colocar vocês no tripé e vamos lá. Bom, gente, eu estou armada aqui, né? Com a minha espátula de sempre. Quem me acompanha desde sempre sabe que eu uso a mesma espátula, o mesmo estilete e a mesma tesoura, né? Fica rápido, aproveitar os materiais. E esse rolo, gente, ele tem 45 por 3 metros, tá? Então eu vou começar... Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou começar daqui, né? Porque aqui também, vocês fiquem ligadinhas, que aqui vai vir uma arte totalmente diferente. Se inscreve, pra você não perder. E aí aqui, eu vou começar por aqui, ó. E aí, pelo que eu percebi, não vai dar certinho dois rolos. Aqui vai dar meio que uma emendinha. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir colocar ele na diagonal, pra já continuar no mesmo assunto, tá? Então eu vou começar aqui. Bora? Iniciadinha a linha. Vamos que vamos. Aqui em cima, ele tem tipo uma rabeirinha, tá vendo, ó? Pra ficar pra cima da rodura, pra gente saber a posição certa. Então, gente, vamos. Se der certo, se der alguma coisa, vocês vão ver aí na hora, né? Então, bora, tá bora. Estilete no bolso. Espátula no outro. E vamos que vamos. Precisava de ajuda? Era legal, duas mãos, né? Mas, sou eu, eu mesma e Irene hoje. Gente, ele é bem grossinho. Eu acho que ele é melhor de aplicar aqui do que quando eu aplicava tecido, porque ele é mais firme, sabe? Aqui em cima. Aqui em cima. Gente, muito fácil de colar, mas aqui é gesso, né? Então ajuda bastante por ser uma parede mais lisa. Então... Mesmo processo de papel de parede autocolante, tá? Deixa eu subir direitinho, pra eu não... Não, não, não... Não, não. Não, não, não. Musica de trompos... Não, não. Gente, a princípio, aparentemente aqui tá muito fácil a colocação, não tá dando bolha, tá? É, nossa, incrível, muito fácil, se você tem dificuldade pra esse tipo de trabalho manual, porque nem todo mundo tem um jeitinho, né, cada um tem um dom, pode se jogar nesse material sem medo, porque ele aparentemente é mais difícil de dar bolha, eu só tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui no cantinho, porque eu acho que a parede eu torto, então é importante não entortar o papel, né, tá vendo? Tá descendo, tá ficando uma filetinha aqui, mas depois eu dou um jeito. E melhor de tudo, gente, dá pra aplicar sozinho, tá? Porque ele é muito firme, então às vezes, que nem quando ele é de vinil, às vezes escorrega um pouquinho pra lá pra cá, não. Ele não, ele padeceu no uniforme, vocês tão vendo que eu tô tendo dificuldade nenhuma, ó, eu tô puxando, a minha única dificuldade tá sendo aqui, ó, nesse cantinho branco que tá ficando aqui do lado, mas eu tô tentando ajeitar, ó, pra não ficar tanto... Essa tortura da parede, mas tá vendo, ó, super tranquilo, ó, dá pra aplicar até com a mão. Tchau, tchau. Pronto pessoal Primeira parte finalizada Aqui em cima eu resolvi descolar E colar de novo Pra evitar o máximo Essas rabeirinhas aí do lado Mesmo que a parede esteja torta E ó Acabamento lá no fim Perfeito Acabamento aqui na caixinha de energia Deixa eu só tirar essa bolinha que ficou É que o meu estilete Ele já tá cego E tá difícil quebrar ele Ali pra fazer uma nova pontinha Mas ó Olha a diferença gente Dá muita diferença né Ai nossa eu tô tão grata a Deus Gente eu tô tão grata a Deus Por tudo que eu tô vivendo Acho que se eu ficar minha vida inteira agradecendo Ainda não é o suficiente Olha que coisa mais linda gente Mas bora Vocês viram que é muito fácil né Gente ele não dá bolha Vocês não tem noção Não tem uma bolha Ó vou mostrar de pertinho pra vocês Pra vocês verem que eu não estou mentindo Não tem Só tinha aqui do cortezinho Mas é porque eu colei errado né Mas ó Muito muito lindo gente Muito delicado Muito fofo Muito tudo Ai tô apaixonada Vocês também estão gente? Conta aqui se vocês estão apaixonados Agora bora ali pra segunda parte Agora peguei o jeito Foi muito rápido gente Coisa tipo vai de 10 minutos Acho que nem isso Muito muito rápido Se você não tem prática amiga Se joga Porque é muito fácil de aplicar De verdade I'm gonna be there Whenever you win Or if you fall Fall I know That we We'll make it through the storm Cause you And me Been fighters Since we were born It's all over Over our bodies And hearts Yeah You And me Been fighters Right from the start Hey don't you worry Hey don't you worry About a thing You get what you're giving But it's never too late To spread your wings Wings Oh I know That we We'll make it through the storm Cause you And me Been fighters Since we were born When it's all over Over our bodies And hearts Yeah You And me Been fighters Right from the start Been fighters Right from the start I see that It's tough now But trust me Yeah Trust me I know That we We'll make it through the storm Cause you And me Been fighters Since we were born It's all over Over our bodies And hearts Yeah You And me Been fighters Right from the start Hey Been fighters Right from the start Pronto pessoal Segunda parte aplicada Ó A única parte Que deu bastante trabalho Gente Foi recortar ali Em volta das caixinhas Né Mas se você tirar As caixinhas E ficar só O buraquinho É mais fácil Porque essa caixinha É um saco Pra tirar Mas foi a única parte Assim Que deu mais dificuldade De pôr Né A emenda É quase imperceptível Ó Tá vendo Aí depois Eu vou passar um paninho Também Bem em cima da emenda Pra dar aquela sentada Sabe Pra ficar bem assentadinho Mas achei que ficou Bem perfeitinho Eu acho que aqui É o lugar que vai dar Mais trabalho Porque eu não quero Cortar E começar Eu quero ver Se eu faço em L Não sei se eu vou conseguir Mas vou tentar Então bora Não sei se eu Para mais Vamos lá. Ó, gente, a blogueira que não mente veio contar pra vocês que essa ideia de colar de ladinho não deu certo, tá? É, enrosca, enfim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou seguir essa parede aqui, até amassei aqui, mas até arrumando, coisa estica. Cortei aquela parte que eu estraguei lá de cima, né? E depois eu faço só essa parte. Não deu certo pra mim fazer o L, tá? Pode ser que pra você dê, mas pra mim não deu. E eu não minto, né, Brasil? Então, bora. Pau no gato aqui e bora. Música Pronto, gente. Mais um terminado. Quando é linear, assim, tipo, pá, pum, descer, é rapidinho, gente. Menos de 10 minutos você coloca. É muito bom esse papel, a gente não dá bolha. Ai, é só ir se mantendo, né? Pra se a parede estiver torta, você não fica doido. Mas olha, que perfeição, gente. Agora, bora. Tem uma boa caminhadinha aí, né? Música Tchau, tchau, tchau. 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 I know we both wanted different things But letting go just comes easy to you, don't it Why am I the only one who slept in the rain? If I had an option to be someone else, I would Unlike all of you I know that I'm obvious, fuck it, I'm made this way But why did I not stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me For a past that I'm tuned only To be done in my drink at this pace Why am I the only one who slept in the rain? With nobody to hold on to Why am I the only one who's feeling this pain? When there should be two of us And yeah, I know we both wanted different things But letting go just comes easy to you, don't it Why am I the only one who's slept in the rain? The only one who's slept in the rain The only one who's slept in the rain Well, guys, I decided to make the corner What I'm doing? I'm using these pieces That were left there From the end To make it here, look It's making the right decision, you see? It's better than opening the whole roll To cut the whole thing And waste it all So let's put these pieces Stumbling out of bed And I've still got you in my head From all those pretty words you said It's like I'm wasted Every time I see your face I'm losing track of time and space I don't know where I am It's like I'm wasted And I won't waste it And I promise that I I will stand by you forever I can't get you out of my mind I will follow you wherever And I won't waste it I'll follow you, yeah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh I'll follow you, yeah Could you come a little closer now Cause I don't wanna slow this down My heart is screaming out Your name I'm wasted on you Here we are right underneath the stars Tcharam! Resultado final Gente, eu estou encantada Encantada Com este papel de parede, gente É surreal É algo assim Delicadíssimo Maravilhosíssimo Tudíssimo Sério Eu vou mudar a posição da câmera Tirei um pouquinho do zoom dela Olha, gente Que coisa mais delicada Ele é um tecido Ele lembra um veludinho É lavável, tá, gente? Então, se por acaso Como ele é claro Arthurzinho Colocar uma mãozinha de chocolate aqui É só pegar uma buchinha Com sabão neutro E lavar Tá, gente? E olha que coisa mais linda que ficou Ao todo foram dez rolos Tá? Depois eu vou passar pra vocês as medidas Eu vou deixar aí na tela A medida certinha da parede Mas aí lá no site Vocês calculam tudo direitinho, gente E eu amei Amei Ainda não decorei, né, gente? Hoje foi só pra colocar o papel mesmo Aí aqui, ó Ainda vai outra arte Tá? Que depois eu vou mostrar pra vocês Em um outro vídeo Mas ainda vou decorar aqui Colocar a prateleira Os quadrinhos dele Mas eu já tô encantada, gente E, ó Vou falar uma coisa pra vocês Quem é dos primórdios aqui do canal Sabe que eu já apliquei Todo tipo de papel na minha casa, né? Tecido Papel de parede Papel contact Papel vinil Tudo Mas de todos os papéis Que eu já trabalhei na vida Esse foi o melhor De todos da vida, gente É muito fácil de aplicar Muito Não dá bolha É muito raro E quando você tira ele pra reaplicar Fica intacto Não amassa Não mostra, sabe? Nenhum tipo de defeito É... Se você tiver o mínimo De experiência Se joga Tá? Não precisa contratar um profissional Não estou aqui desmerecendo os profissionais Mas se você é uma pessoa que quer Você mesma fazer Pode fazer tranquilamente, gente Ficou perfeito Maravilhoso Ficou exatamente como eu queria Totalmente delicado Né? No vídeo parece assim Mais... É... Muito desenho, né? Mas... Olhando assim Ele é super delicado E aí eu quero colocar uma prateleira aqui Né? Colocar os quadrinhos dele Também não vou colocar muita coisa não Tem um tapete lindo ainda Que vai chegar Que eu vou colocar aqui, né? E aqui ficou o cantinho da Karina Como vocês sabem, né? Já tem vídeo no canal Já mostrei tudo Eu fiquei na dúvida, né? Se eu ia continuar ali o papel Parei ali Olhei, olhei Achei que não ficou legal E aí apliquei em tudo Então ficou assim, gente Aí aqui eu vou ver Se eu vou fazer uma estantezinha Daqueles nichos Enfim Vou pensando aí O que eu vou fazer A persiana deles já chegou Eu vou esperar sábado, né? Pra o Cleiton me ajudar Pra gente aplicar ela E ficou assim, gente O quartinho deles O cantinho dela E agora o cantinho dele E agora eu vou mostrar pra ele Pra vocês verem a reação Tá? Então fica aí até o final Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Vai lá conhecer a Panô, gente Eu vou deixar o Instagram deles aqui Vai lá Fala Eu vim da Cadecora Eu também quero Quero igual dela Não tem problema A gente pode comprar igualzinho Aproveita Já aplica E já me marca Porque eu vou ficar muito feliz E muito grata Por vocês terem aproveitado a dica Tá bom? Fiquem com Deus Acompanhe no Instagram Porque é muita foto A gente vai ter muita, muita foto Desse cantinho lá Tá bom? Então vamos ver a reação do Arthurzinho Beijos E até a próxima Cadê o neném mais lindo do mundo? O que você achou? Abrir isso aqui Não? Aqui, ó Vem ver o seu ursinho Que lindo, mamãe Que lindo Você gostou, filho? O que você achou? É, filho? É lindo Tá te mostrando, filha Que lindo, né, amor? Que lindo Que lindo, mamãe Que lindo O que você achou? Hã? É bagunceiro O que você achou? O que você achou? É algo... O que você achou? Você faz me respirar E eu não vou me perder E eu não vou perder E eu prometo Que eu vou estar por você Para sempre Eu não posso te faltar De você Eu vou seguir Amém.